E olha só, agora há pouquinho, teve um acidente de trabalho ali na região do Jardim do Sol e uma vítima, um operário, sofreu ferimentos graves, rapaz. Caiu mármore em cima desse rapaz, pelo menos 10 peças de mármore. Segundo que foi levantado no local, cada uma pesa em torno de 300 quilos. O acidente de trabalho foi nesta marmoraria que fica na Avenida Brasília, na altura do Jardim do Sol, zona oeste da cidade. Um dos funcionários foi esmagado por 10 placas de mármore, que pesa cada uma cerca de 300 quilos. O jovem foi prontamente atendido pelo SEAT e a equipe médica do SAMU. Os ferimentos no corpo dele são graves. Foi apresentado várias fraturas aí, fratura bilateral de fêmur, várias fraturas aí detectadas na pelve, algumas nas pernas. E a situação dela não é bastante confortável, né? Chamos o médico aqui no local para dar esse apoio aí para nossas equipes. Gente, o rapaz está consciente, pelo menos? Rapaz consciente. Chegamos aqui no local, ele conseguia conversar com a nossa equipe. Graças a Deus ele estava consciente, né? Conseguia responder aos comandos. Se fosse outra situação, né? Se o rapaz estivesse inconsciente, a nossa equipe teria que agir de uma forma bastante extrema, né? Fazer algumas manobras aí bastante delicadas aí para garantir a sobrevida da vítima. Vocês mesmos que tiveram que tirar essas placas de mármore sobre o corpo dele? Isso. A primeira equipe que chegou no local, a vítima ainda é encontrada debaixo das placas de mármore. Então tiveram que fazer essa remoção das placas primeiramente, para depois prestar atendimento à vítima. Presidente, pelo que a gente conversou com o pessoal que está atendendo nesse momento à vítima, ele não está sentindo as pernas. Isso é um risco muito grande de ele ficar paraplégico? Há o risco. Não é descartado, né? É, mas feita uma primeira avaliação ali, a princípio a coluna está intacta. Não foi, não sofreu a contusão. Onde o trauma foi efetivo, realmente foi nas pernas. O risco de morte, o jovem corre ou não? No momento ele não corre risco de morte, porém o caso pode agravar. Não foi detectada nenhuma hemorragia interna, mas não é descartado. O médico está aqui para garantir essa sobrevida da vítima. Presidente, as pessoas comentaram com vocês aqui como teria acontecido esse acidente para essas placas caírem sobre o corpo do Antônio? Segundo informações do pessoal que trabalha na empresa, o Sr. Antônio estava trabalhando, estava organizando as placas em cima dos cavaletes, porém o cavalete que ele estava organizando não suportou ao peso das placas de mármore e cedeu. No entanto, essas placas vieram sobre ele. No primeiro momento ele tentou correr, porém não conseguiu. Foi uma situação muito rápida e infelizmente atingiu as pernas dele. Rapaz, olha, pelo que foi levantado lá, cerca de 3 toneladas dessas placas aí caíram sobre o corpo desse rapaz. Parecem umas peças de mármore, né? Placas de mármore. Uma só já pesada, em torno de 300 quilos, cara. De repente um pouco mais, um pouco menos. Mas foram 10 que caíram sobre o corpo do Antônio Alves Trindade, de 27 anos de idade. O Antônio foi prontamente atendido aí pelo pessoal do Corpo de Bombeiros e, claro, a equipe médica do SAMU, que esteve lá fazendo todo o procedimento também, né? Risco de morte? A priori, não. Mas são lesões sérias, gravíssimas, que pode agravar. Tomara que não. Vamos torcer muito para a recuperação desse rapaz, né? Logo mais à tarde, a nossa equipe vai entrar em contato com o hospital para ver quais as lesões provocadas aí no corpo do Antônio Alves Trindade, de 27 anos de idade.